E aí galera do SXP Resolve, sou eu, sou a Diniz, aqui com vocês para a resolução de mais uma questão de biologia. Vem comigo! A primeira experiência empresarial de mineração, vamos falar aqui ó, de mineração da Amazônia, ocorreu no Amapá em 1945 com a exploração de manganês na Serra do Navio. Para atender as exigências do mercado consumidor, foi inicialmente lavrado o minério de alto teor, média de 40% de manganês, correspondente a cerca de 22 milhões de toneladas, o que comprometeu a vida útil da jazida. As atividades de lavra foram interrompidas em 1998 por causa da exaustão do minério economicamente viável, sendo que do ponto de vista comercial, pouco mais de 50% da área atingida durante a atividade mineradora foi recuperada. Contudo, as consequências mais danosas do empreendimento não foram apenas de ordem ambiental, mas também social. A população local viu seu minério ser esgotado sem receber ajuda de programas que lhe garantissem emprego alternativo e condições de vida dignas. Então vamos lá gente, antes de irmos ao comando da questão, vamos falar um pouquinho sobre extração de minérios. Quando a gente fala de mineração de mineração, de extração de minérios, nós temos que ter em mente que minérios são recursos não renováveis. Eu não tenho como chegar lá e repor os minérios nessas jazidas. O processo, o ciclo natural aí de produção desses minérios leva aí milhões de anos, não é algo aí que estejamos aptos a ver ser renovados. Os minérios eles são recursos não renováveis. Quando a gente fala de mineração, de extração de minérios, a gente está falando de uma atividade humana que ela tem grande impacto na paisagem natural e que também é um tipo de processo que acaba aí demandando um alto gasto energético para extração desses minérios. Um dos minérios que a gente mais ouve falar em termos de extração é o ouro e a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala de um processo de mineração para que a gente não ache que tudo que ocorre na extração do ouro se aplica aos demais minérios. Cada processo aí de extração de minério, cada minério a ser extraído, ele vai ter um processo próprio, peculiar, em que algumas situações convergem, como o fato aí de termos alterações de paisagens ambientais, mas outras não, são específicas. Por que eu estou falando disso? Porque quando a gente fala, por exemplo, de mineração de ouro, a gente ouve falar muito da contaminação do ambiente por mercúrio, porque o mercúrio ele é utilizado aí no processo de mineração do ouro, mas eu preciso deixar claro que o uso do mercúrio ele não ocorre na extração do manganês. Então é um detalhe que a gente tem que se atentar para que a gente não fique acreditando aí que o mercúrio é utilizado em qualquer atividade de mineração, tudo bem? Aí vamos agora ao comando. A exemplo do caso descrito é possível citar como impactos socioambientais decorrente da extração e do processamento de minérios, de minérios como um todo, tá? O fato dessa prática, vamos lá, produzir resíduos, produz mesmo, isso é um impacto aqui do processo de mineração, mas renovar recursos minerais, pelo amor de Deus, é exatamente o oposto disso, tá? A gente está falando aqui de recursos que não são renováveis. alterar a paisagem, qualquer mineração vai alterar a paisagem sim, e consumir grande quantidade de energia de uma forma geral, ou as atividades de mineração consomem bastante energia sim, nosso gabarito então já encontramos, é o item B, ok? Gerar baixos lucros às empresas, ninguém vai estar gastando horrores em maquinário, em energia para extrair minério, se isso gerasse baixo lucro, ninguém faria isso, ok? E afetar os lençóis de água subterrâneo, nem sempre, mas a depender de como esse material seja extraído, a gente pode ter sim lençóis de água subterrâneos sendo afetados. Contaminar o ambiente com mercúrio, isso aqui, gente, é especificamente para mineração do ouro, ok? E consumir grande quantidade de energia sim, mas deixemos bem claro que o mercúrio, ele é utilizado não no processamento de minérios como um todo, mas na extração do ouro, ok? Apresentar pequena demanda da parte do mercado consumidor, de forma alguma, a demanda é grande, por isso que a extração muitas vezes ocorre aí de forma tão predatória, e alterar a paisagem, essa outra parte estaria correta, mas o item começou de forma equivocada. Tudo bem, galera? Então, com isso, o nosso gabarito aqui, ele é item B, aguardo vocês para a próxima, tchau, tchau, lembrem-se, curtam, compartilhem, comentem e se inscrevam no nosso canal. Até o próximo EXP Resolve!